Itens inusitados que você precisa ter no seu closet. O primeiro deles é um clipes grande que você vai usar pra encaixar aí na sua pulseira, aquela pulseira difícil de vestir sozinha quando você não tem ninguém aí pra te ajudar. É só segurar o clip com a mão e prender a pulseira e voilá, tudo resolvido mesmo sem ajuda. O segundo item é uma cola rápida que vai te salvar na hora que a sola do seu sapato estiver soltando, é só rapidinho colocar e já pode usar. O terceiro item é um silicone desses de vidro que você pode usar pra poder pegar aquele anel que tá meio largo no seu dedo, desde que seja esse que tem um espacinho, tá? E você coloca o silicone nesse espaço, espera secar e aí você já pode colocar seu anel que ele vai servir, o silicone vai ajudar a segurá-lo no seu dedo, vai ficar excelente esse truque, é ótimo. Outra coisa que não pode faltar é um par de alicates de bijuteria pra você fazer os consertos naquelas suas bijus que insistem em soltar, em quebrar, mas que você ama, então você quer sempre ter ela ali pra usar, então você pode fazer pequenos consertos nas suas bijus com essa ferramenta. Outro item indispensável são esses alfinetes, parecendo alfinete de fraldinha de criança. Você não precisa nem comprar, porque muitas lojas entregam esses alfinetes, né, junto com a etiqueta da roupa e eu vou fazendo uma coleção disso. E pra quem me segue aqui sabe que eles servem pra mil e uma coisas. Eu fecho decotes e fendas com ele, prendo sutiã na roupa, faço mil e uma coisas. Eles são muito, muito úteis. Um outro item ótimo de você ter no armário, principalmente quando você quer usar aquela roupa que tem um decote mais avantajado, são essas fitas dupla face. Você pode colar assim onde você quer que a roupa fique quietinha, ela cola na sua pele e cola na roupa, te dá uma segurança, não vai ficar o seio aparecendo, você pode movimentar. E conta aqui nos comentários se você também tem uma dica dessa pra me dar, eu vou adorar aprender com você. Um beijo, me siga pra mais dicas.